Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? E gente, graças a Deus né? É isso aí, vamos fazer mais um vídeo. Vou fazer um vídeo muito legal gente, mostrando para vocês aí a luminária instalada, né? Vou mostrar para vocês, mas antes eu quero pedir para vocês aí que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, acione o sininho e comente aí, tá bom? Pois é, vamos lá, já vou estar mostrando para vocês primeiro, as luminárias, que é as médias, né? Não sei se todo mundo viu aí, não perde esse vídeo não que você vai ver. Uma luminária de cano de 75, né? Eu instalei ela já, vou mostrar para vocês as instaladas, tá bom? Vamos lá? Aí gente, olha as luminárias, como eu falei com vocês que eu mostrei, elas estão instaladas aí, ó, todas instaladas, tá vendo? Olha que legal E ó, aqui ó Isso aqui é no muro, né? E ó Tá vendo? Vocês põem o, não sei se tá dando para ver, um prástico na frente delas, de É, garrafa de refrigerante, né? Que é as linhas de refrigerante, vocês cortam e põem, eu expliquei no vídeo lá Tá um pano ali, é transparente, né? Olha que bonito, gente, que ficou Aqui é na beirada da piscina, gente, ó Aí ó Tá vendo? Muito bacana, viu? Vai precisar Ali a turma tá toda ali, gente, olha lá Aqui na área gourmet, ó Aí, dá um oi para a galera aí E aí Ih, tá rouco, gente Aí é, dá um alô aí Acabou de acordar agora, gente, aí ó A minha esposa, Renata Alô, avô, bom dia, pessoal É, tá tudo caro de sono ainda Teve um culto aqui, né? Na área gourmet, ó Até os instrumentos aparelhais tá aqui ainda Isso aí, gente, ó Eles fizeram um culto, um churrasquinho, né? Então, ok Existir, tá só para mostrar para vocês a As luminárias instaladas lá, ó Tá vendo? No muro, ó Não ficou muito bom, gente De noite, ficou Eu quero filmar uma hora de noite Para vocês verem as acesas, tá? Aí, essa aqui também, ó Eu vou mostrar essa aqui para vocês, ó Essa também tá Olha lá que legal, ó Tá vendo? Essa com três lâmpadas, ó Pus um poste, ó Tá vendo? De eucalipto Tratado, né? Fica muito bonito, gente À noite Usar a lâmpada aqui, ó Né? Então é isso aí, gente Eu queria mostrar, né? Então se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo Acione o sininho E comente aí o que vocês achou, gente Olha essa instalada aí, ó Muito legal, né, gente? Então é isso aí, gente Fica com Deus E até o próximo vídeo É isso aí, gente Tchau 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 Tchau